Olá, quero apresentar o nosso kit de ferragem da OrigiBed da cama Casal Vertical. Nosso kit de ferragem tem um sistema de trava e já é o próprio puxador para você abrir a cama. Esse é o nosso sistema de trava, ele já trava e já é o puxador. Esse é o nosso estrado em aço, com ripado, ele é um estrado com vidura eletrostática. Esse é o nosso sistema de pé, é um pé articulado, é robusto. Aqui o sistema de pistão ajuda para a cama descer suavemente. Ele desce suave e sobe suave. Aqui o nosso sistema de pistão, esse é um sistema patenteado pela nossa empresa, é um sistema de trava. Então o kit já vai para você com o pistão travado para ficar mais fácil você fazer a montagem. Então já vem fechado e aí você consegue colocar e tirar o pistão muito mais fácil. Por isso que a gente desenvolveu esse produto aqui. E essa é a nossa ferragem, fácil de montagem, manutenção. A gente tem garantia de 3 anos, então não dá manutenção nenhuma, é um produto muito bacana. A gente tem uns clientes aí com 5, 6 anos com o produto sem ter que trocar nada, sem problema nenhum. Tá bom? É isso. Até mais.